É bem longe do Vaticano, mas bem pouco tempo atrás, o novo Papa Francisco abençoava as pessoas aqui, nas ruas da Vila 21, uma das muitas comunidades carentes de Buenos Aires. O ex-arcebispo da capital argentina, Jorge Mário Bergoglio, sempre foi um frequentador das áreas mais pobres da cidade. Estamos felizes e orgulhosos porque o padre Bergoglio pisou esta terra. Passou por aqui todas as vezes que foi necessário, era como se fosse sua casa. O então arcebispo ia até a Vila 21 para dar apoio aos chamados Padres da Favela, um movimento que começou na década de 70, quando um grupo de religiosos decidiu trabalhar em áreas carentes, como o vigário da região conhecido apenas como Toto. Nós damos continuidade ao trabalho e vivemos aqui nos bairros periféricos, porque o mais importante é dividir nossas vidas com os mais pobres nestas áreas carentes. Nesta igreja, a obra de Bergoglio é viva. Os religiosos são agradecidos pela proteção do ex-arcebispo, já que o trabalho deles sempre pode ser perigoso. O antigo pároco da igreja foi obrigado a fugir, após sua campanha contra os traficantes de droga acabarem em uma série de ameaças de morte. Achamos que a pressão veio dos traficantes, porque o pároco era um problema para eles. Apesar do perigo, o padre Toto não tem medo de nada. Para ele, a favela é a sua casa e o comprometimento com a comunidade local significa vida.